Música Protesto de produtores rurais interrompe tráfego na BR-317 entre Chapuri e Eptaciolândia. O repórter Almir Andrade esteve no local e nos traz mais informações por telefone. Boa noite Almir, a BR-317 ainda está fechada Almir? Boa noite Mara Rocha. Mara, depois de mais de 6 horas a BR-317 fechada, por volta do meio dia de hoje, os coordenadores do programa Luz para Todos reuniram com os produtores rurais para a liberação da BR. Os coordenadores assinaram documentos juntos com os produtores rurais que dia 15 de setembro as obras iniciarão e os produtores rurais que estão sendo prejudicados serão beneficiados com o programa Luz para Todos. Depois da negociação, a BR foi liberada, mas os manifestantes anunciaram que se esse acordo não for cumprido, eles voltam a fechar a passagem para a Bolívia e exatamente aqui próximo no município de Epitassolândia por tempo indeterminado, Mara. Tá certo Almir, obrigada e uma boa noite para você Almir. Boa noite.